Olá, gente! Olá, meus alunos! Os alunos aí da EJA conectados com a gente pelo YouTube, assistindo as nossas aulas através da transmissão na TV. Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre filme. A nossa aula é de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com vontade de aprender, espero que vocês estejam aí junto conosco nesse trabalho que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo para vocês, estudantes da educação de jovens e adultos. EJA 1, EJA 2. As professoras multiplicadoras dessa aula são Clésia Nogueira e Nádia Lopes, que também vou apresentar para vocês, tá bom? Então, senta, pega o caderno, coloca as suas anotações, as suas dúvidas no papel, traz para a discussão com os professores e vamos nessa. Trago essa mensagem também para vocês que diz assim, seja forte o suficiente para abrir mão do que não te serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Então, essa é a mensagem que deixamos para você hoje, né? Uma mensagem que combina muito com os nossos alunos, com os nossos alunos da EJA, que são muito fortes, né? E são muito esperançosos. E vamos à nossa aula. Gente, nós vamos fazer, na verdade, uma revisão, tá? Já falamos sobre filme em uma aula anterior, tá? E a gente vai dar continuidade falando sobre outros aspectos desse conteúdo, tá? Então, eu queria saber de você que está em casa me assistindo nesse momento, se você gosta de filmes, se você gostou da primeira aula falando sobre esses filmes, da indicação que nós deixamos, querendo saber se você assistiu, né? Aquele filme, Divertidamente, que foi uma das nossas indicações. Você gostou, você assistiu. Você tem outros filmes também para sugerir para seus alunos de classe, para discutir com os professores. Então, essa é a nossa atividade, né? Que nós deixamos para você, nossa sugestão de atividade que nós deixamos para você realizar com a turma, realizar com os professores. Por que falar de filme é muito bom? Eles trazem muitas lições para o nosso cotidiano, né? Existem diferentes gêneros de filme, mas qualquer um que você assista, a gente pode tirar alguma lição dele, algum aprendizado, não é verdade? Então, se você conseguiu assistir esses filmes que foram indicados para você, discuta com os professores, discuta com os colegas de classe, você leva esse tema para a sala de aula de vocês, tá bom? E também queria saber quais são os tipos de filme que você gosta, se você tem frequência, né? Tem uma certa rotina, assim, frequência para assistir alguns filmes ou não, ou prefere assistir séries. Conta aí para a gente, para os professores de vocês, qual é a preferência de vocês. E fazendo uma retomada, né? Dessa aula anterior, né? A gente vai conhecer, revisar alguns gêneros de filmes, alguns tipos de filmes. E na aula de hoje, a gente vai conhecer alguns benefícios, né? De assistir filme, porque não é só... A gente não assiste filme só por prazer, né? A gente não assiste filme só porque está com o tempo vago, mas esses filmes, sim, gente, eles trazem benefícios para a nossa vida e a gente vai descobrir hoje. Quem ainda não se atentou, quem ainda não pensou sobre isso, vai poder ter essa oportunidade de poder ver como assistindo um filme a gente pode adquirir conhecimento, a gente pode ter grandes ganhos também em relação à aprendizagem, tá bom? E depois a gente vai revisar um pouquinho sobre os tipos de filmes que a gente já viu alguns e vamos ver outros hoje também, né? Então, quais são, quando a gente pensa, assim, quais são os benefícios de assistir um filme, né? Se você ainda não parou para pensar sobre isso, a gente vai discutir nessa aula, tá? Então, gente, muitas pessoas pensam, assim, que assistir filme é simplesmente um ato de procrastinação, não estou fazendo nada agora, estou aqui desocupada, vou ligar a TV, vou assistir algum filme, né? Ou, né, um prazer habitual, assim, eu assisto, gosto e tal. Então, muita gente pensa assim, né? Tem esse pensamento sobre os filmes. Mas, na verdade, é que existe uma terapia chamada filmeterapia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é. Existe esse tipo de terapia que enfatiza os poderes que os filmes têm no nosso cérebro. É verdade. Existe esse segmento de terapia que vem discutindo isso, quais são os poderes, né? O que é que o filme, como é que ele age no nosso cérebro. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, quais são os benefícios de assistir esse filme, né? Sentar em um sofá, deitar na cama, se deliciar com um bom enredo, pode promover o relaxamento, fomentar a nossa criatividade, facilitar a nossa forma de expressão. E até mesmo, gente, nos ajudar a tratar apreensões e medos. Vocês já pensaram sobre isso? Pois é. Existe esse estudo que realmente comprova esses efeitos benéficos de assistir um filme para a nossa vida. Então, quando a gente presencia inúmeras histórias, inúmeras possibilidades, mesmo que sejam histórias fictícias, né? Sabemos que existem sim histórias reais, histórias baseadas na realidade de outras pessoas, né? Então, esses enredos, as situações dos filmes podem nos preparar para situações adversas. Então, um mundo de possibilidades de como resolver um determinado problema que a gente está passando e que tem a ver com aquelas histórias que estão sendo transmitidas para você. Então, traz, assim, as possibilidades de enfrentamento de algumas situações, né? Então, além disso, o que a gente mais pode se beneficiar com os filmes? A gente pode, gente, aprender uma nova língua. Assistindo o filme, mesmo que a gente não entenda aquela linguagem, ele é muito indicado para as pessoas que estão, que têm uma afinidade com outra língua, que têm interesse, né? E que, assistindo aqueles filmes, ela vai ampliar a sua afinidade com aquela língua, né? Então, assistir um filme é uma ótima pedida quando estamos tentando aprender uma língua, né? Uma língua nova. Então, começando com a legenda em português, é claro, quando a gente não entende determinadas palavras, a gente precisa, inicialmente, começar com a legenda. porque a gente começa a associar, né? Assim que a criança faz quando ela está aprendendo, a gente vai falando uma palavra que ela não conhece. E, pouco a pouco, ela vai descobrindo novas palavras. E é assim que acontece quando a gente está aprendendo um idioma e utiliza dos filmes, letra de música, filme, para a gente se familiarizar com aquela língua. Então, é assim que a gente tem, né? Uma possibilidade de aprender uma nova língua. Então, a gente começa com a legenda em português, depois começa colocando a legenda no idioma do filme e, por fim, a gente começa a assistir sem a legenda. Os filmes são uma ótima forma da gente poder estudar. Então, esse é um benefício também comprovado. Outro benefício, né? Descansando a mente. Assistir um filme pode se tornar um novo hobby. Tem gente que adora colecionar, né? Quantidade de filmes que já assistiram. Traz grandes lições desse filme, desses filmes. Tem uma gama de conhecimento muito grande através dessa prática de assistir filme. Sabe aqueles dias frios em que não queremos fazer nada? Não existe nada melhor do que se enrolar, entrar debaixo de uma coberta e assistir um bom filme com uma deliciosa pipoca. Naquele dia muito gostoso em que não queremos fazer nada, assistir um filme é um ótimo benefício e pode trazer, né? Um descanso, né? De todos os pensamentos que a gente pode, né? Que podemos nos desfrutar desse momento de relaxamento, de descanso, né? E a gente sente um bem-estar muito grande quando a gente está assistindo um filme e descansando, né? Então, tem essa possibilidade também. Por meio da criatividade, o que a gente pode desenvolver de criatividade assistindo um filme? Cada um tem a sua forma de expressar os seus sentimentos e muitas pessoas utilizam a criatividade para fazê-lo. Então, sabendo disso, é possível dizer que os filmes são benéficos para trazer a criatividade para pessoas, né? Que possam demonstrar o que estão sentindo e colocar para fora muitas coisas que até mesmo podem estar ocultas. Então, gente, um filme, ele pode ter essa possibilidade também da gente expressar, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente se identifica com os personagens, com as atitudes dos personagens, né? Aquela situação do filme, aquele enredo pode fazer com que a gente possa ampliar o nosso leque de reflexões e de ação, né? O que eu posso tirar daquela ação, daquele personagem, daquele momento, daquele filme? Como é que a personagem lidou com algumas frustrações, com alguns medos? Então, esse pode ser um repertório para mim também. Eu posso estar utilizando as ações daquele personagem, né? Que está acontecendo naquele filme, para, de repente, estar no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu também posso estar utilizando para resolver os meus dilemas, não é? E outra coisa também, né? Os filmes, eles trazem muitos ensinamentos, muitas lições, né? E muitas formas de sentir as coisas. Mas será que ao sentirmos, né? Sabemos expressar isso porque, assim, uma coisa é sentir, outra coisa é pôr para fora, é expressar esses sentimentos. Será que a gente sabe fazer isso? de que forma você vem lidando, né? Com esses sentimentos que, às vezes, te faz até mal e você não está expressando. Porque quando a gente expressa, a gente alivia aquela tensão, a gente alivia aquela carga, né? De sentimento e não vai gerar tanta ansiedade, tanto problema. Então, os filmes, eles podem nos ajudar também nessa tarefa, né? Com essas formas de expressões, com essas possibilidades que a gente tem também de utilizar. Então, o benefício de assistir o filme para o sentimento e para as emoções é a arte de saber e conseguir se expressar melhor. Poder sentir com mais intensidade, poder demonstrar o quanto amamos os outros. Então, de repente, você está assistindo um filme com alguém que você ama, está junto dessa pessoa e passa uma cena no filme que vai trazer uma reflexão para você ou para o grupo que estiver assistindo, né? Você pode estar, posteriormente, conversando sobre isso, discutindo, e analisando a ação do personagem e, ao mesmo tempo, analisando as suas ações, né? As suas ações pessoais ou coletivas. Então, esse também é um grande benefício de se assistir um filme, principalmente com outras pessoas. Então, de repente, é um filme de mãe e filha e você está com sua filha ou com sua mãe e aquela cena que está sendo transmitida ali naquele enredo, de repente, é algo que você está vivendo essa vai ser uma ótima oportunidade para você colocar, né? Os papos em dias, falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções ou de coisas mal resolvidas entre as pessoas, né? Os relacionamentos também ganham com isso. É possível deixar os nossos relacionamentos melhores quando assistimos filmes. Aqui, falamos de qualquer tipo de relacionamento, familiar, amoroso, de amizade, né? É muito bom estar com as pessoas que gostamos, né? Estar perto e ver um filme é uma possibilidade de estar mais perto, conversando, dialogando, né? Ou rindo, dependendo do filme, rindo, chorando. Além disso, gente, também podemos criar laços muito maiores com todas as pessoas porque a gente está desfrutando de um momento juntos. Então, quando as pessoas veem filmes juntas, nunca falta assunto e faz muito bem para esse grupo manter esse elo. Então, se você tem aí uma amizade, um filho, um companheiro e naquele momento, né? Você cria esse hábito de assistir filme com ele ou com ela ou com outras pessoas também, vocês vão criar um laço muito grande e afetivo. E isso, né? Faz com que o relacionamento ele se fortaleça. O relacionamento, quando eu digo, não é homem e mulher, não é um relacionamento amoroso, mas sim um relacionamento de qualquer tipo, com qualquer pessoa que você esteja se relacionando com as pessoas do seu convívio social. Na verdade, é uma forma de aproximação, uma forma de interação que, às vezes, no dia a dia não é possível, que não é possível. Mas quando você cria esse hábito de assistir um filme, a gente vai ter sempre o assunto, né? Para falar, para discutir. Então, cria, na verdade, naquele ambiente, né? Um favorecimento das relações, um fortalecimento dessas relações, né? Possibilita também um amadurecimento das pessoas. Sabemos que cada um tem a sua maneira e o seu tempo de amadurecer. mas o que pouco se sabe é que assistir filme pode ser benéfico para esse processo, né? Para que esse processo ele possa acontecer de uma forma mais divertida. Muitas pessoas pensam que ao aprender com a dor se aprende mais e, às vezes, não é assim. Muitos filmes podem nos trazer novos conhecimentos e é essa, né? E essa é uma forma de conseguirmos amadurecer e nos transformarmos em pessoas melhores. Então, assistindo um filme olha quanta coisa, né? Que é possível para o nosso processo. Então, a gente amadurece, a gente pensa nos conflitos humanos, né? Que os filmes trazem, a gente pensa em formas de resolver alguns conflitos, né? E tudo isso faz com que a gente desenvolva, né? Habilidades sociais, habilidades que eu cognitivas importantes para nós, seres humanos. Então, gente, alguns dos benefícios são esses. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando eu falei, né? Sobre essas questões, vocês se identificaram com algum tipo de benefício, né? De repente, vocês já viveram isso. Conseguiram fortalecer laços através de filme, conseguiram amadurecer através de filmes, né? O que é que isso tudo que eu trouxe tem a ver com você, tem a ver com a tua vida, né? Você e também, gente, eu vou falar também de uma coisa aqui bem legal, né? Em relação a assistir filme. Quando a gente está assistindo um filme, né? A gente tem também essa possibilidade de ir para lugares, né? Viajar nos filmes, lugares que a gente não poderia ir, que a gente não pode ir, e que a gente tem a possibilidade de nos enriquecer a nossa cultura, né? Conhecer uma cultura local, conhecer o modo de vida de algumas pessoas de determinados locais, né? Existe também essa possibilidade. Então, você quer poder viajar sem sair de casa? Às vezes, a gente pode ter um sonho de conhecer vários lugares, né? E estar sem dinheiro para isso. Ou até mesmo existe um lugar que nós não conhecíamos e podemos saber que existe por meio de um filme. Então, esse é um dos benefícios também, que é muito legal, né? A gente poder ir até um lugar que normalmente a gente não poderia, mas através do filme existe essa possibilidade, né? Então, conhecer novos lugares, novos pensamentos, sentimentos e até mesmo novas culturas através de um filme. Então, olha quanta coisa, gente, a gente pode, né? Adquirir, assistir um filme que para algumas pessoas é tão banal a dizer assim, ah, um filme. Eu só assisto um filme se não tiver nada, né? O que fazer, se eu estiver realmente estediado. É experiência de cada pessoa, né? Tem pessoas que se beneficiam muito dos filmes, aprendem muito com os filmes e traz, na verdade, amplia o seu conhecimento, né? Através dessa prática. Um outro benefício importante de ser dito também é o aumento do vocabulário, né? Como a gente pode enriquecer o nosso vocabulário aprendendo palavras novas, expressões novas, através do filme. Então, às vezes, podemos pensar, né? Que pode ser muito chato quando o filme está com as legendas, mas não é verdade. Quando o filme está com as legendas, a gente pode memorizar a escrita daquelas palavras. De tanto que a gente vê, né? Que a gente tem mais segurança ao escrever, porque aquela memória que a gente está vendo ali da palavra, ela é arquivada no nosso cérebro. Então, isso facilita também a ampliação, né? De uma segurança maior ao escrever as palavras, né? Então, isso pode ser muito benéfico para nós, como nunca pensamos que poderia ser. Quando colocamos as legendas nos filmes, podemos começar a treinar a nossa leitura e também aumentar o nosso vocabulário. Então, é uma forma também da gente começar a desenvolver a leitura, a escrita, as pessoas que ainda não têm, né? Uma leitura muito fluente, que não lê muito rápido, pode estar colocando as legendas. É claro que a gente sabe que as legendas, elas passam um pouco rápido, mas uma palavra, duas daquela frase que você consiga ler, você já está exercitando. Se você não colocasse, nenhuma a gente estaria exercitando. Então, procurem colocar as legendas, porque isso melhora muito a nossa leitura, melhora muito a nossa escrita, tá? Além disso, que tem a saúde do cérebro, os filmes, eles podem ser muito benéficos para a nossa saúde cerebral. Pois é, gente. O nosso cérebro é o principal responsável para que o nosso corpo inteiro possa funcionar de maneira correta. Sendo assim, os filmes, eles podem trazer muitos benefícios para o cérebro, como potencializar a memória, melhorar o nosso humor, elevar a nossa atenção e nos auxiliar, né? Com o foco para executar outras tarefas. Então, gente, olha só, não dá mais para pensar agora, né? Depois disso tudo que a gente viu, não dá mais para pensar que a gente só assiste filme quando não tem tempo, que a gente só assiste filme quando está bem entediado, que o filme não tem nenhuma aprendizagem. Olha o quanto de coisas que eu falei para vocês hoje. olha o tanto de ensinamento que a gente pode adquirir através dos filmes. Então, vamos aproveitar tudo isso que o filme pode nos potencializar, tudo isso que os filmes podem nos proporcionar para a gente colocar em ação. E, gente, sem pensar no tempo também, né? É uma questão de assistir um filme que pode ser muito benéfico para nós e, às vezes, nós não nos atentamos para isso. Quer ver? o tempo, às vezes, passa devagar, muito devagar para nós. Às vezes, parece que certas questões nunca vão terminar. Então, por que não colocarmos um filme para que o tempo passe? Assim, há uma ótima distração e uma forma, né? De não pensar no tempo. Então, quando a gente está achando que o tempo está passando devagar, com um pouco de tédio, com alguma situação, quando a gente começa a assistir um filme, a gente se distrai, e a gente se envolve naquela história e o tempo, que, às vezes, naquele momento estava tão devagar, tão pesaroso, que a gente queria que o tempo passasse mais rápido. Quando a gente começa a assistir um filme, um bom filme, e a gente se envolve naquela trama, naquele enredo, o tempo, ele voa. O tempo, ele passa muito rápido. Principalmente, o filme de ação, o filme de movimento, quando a gente vê, o tempo já passou. Então, tem muita coisa, né, em que a gente pode aprender através dos filmes, né? Então, vocês conseguiram perceber aí alguns benefícios que a gente trouxe? Não são poucos, não é? Então, além de entender alguns desses benefícios, benefícios, hoje, vamos poder fazer uma revisão também dos tipos de filme, né? Na aula passada, aprendemos que, para fazer um filme, primeiro, é necessário fazer um roteiro. lembra que a gente discutiu isso? Aquela cena que a gente está vendo, aquele, a atuação daqueles atores naquele filme, eles não acontecem de forma mágica. Antes disso, né, precisam que um roteiro aconteça, que um roteiro seja escrito. O que é o roteiro? Toda aquela história, né, que está sendo transmitida em, através dos atores, representadas pelos atores, antes disso, ela foi escrita, né? Os roteiristas, eles pensam naquela trama, naquela história, todas as falas e todos os detalhes. Só depois disso é que realmente o filme vai acontecer. Então, tudo que conta a história vista na tela de cinema, antes ele foi escrito no papel por um profissional que se chama roteirista. É esse roteirista que vai dar vida àquela história, né? É ele que vai criar aquela história, é o autor daquela história. Só depois ela vai ser transformada em filme. Então, o roteiro, gente, é uma peça fundamental para a direção de uma obra audiovisual. O roteiro, ele necessita, né, o diretor, ele necessita de um roteiro para que, né, que ele saiba o que deve ser filmado, para que ele decida como vai ser filmado. Então, o primeiro passo para tudo acontecer é exatamente o roteiro. É ter uma pessoa que escreverá essa história, né? Então, a importância da escrita, né, aí na produção dos filmes é muito grande, porque ele não acontece sem essa história estar escrita. E a gente vai revisar também alguns tipos de filme, né, que a gente já discutiu na aula passada, mas que a gente vai revisar para você, de repente, que perdeu a aula passada e está aí assistindo agora, mas que não assistiu a outra aula, a gente vai fazer uma retomada sobre esse assunto, tá? Então, nós temos aí alguns tipos de filme, né? O primeiro que eu trago para vocês é o filme de ação. Muita gente gosta desse tipo de filme. Os filmes de ação, gente, geralmente, eles contam com lutas, guerras, confrontos, né? Envolvem efeitos especiais e muita, muita ação. Então, nós temos aí grandes filmes com esse tipo, né? Filmes de ação, com grandes nomes, grandes atores premiados e é um tipo de filme que muita gente gosta, que se identifica, é um filme que tem muito movimento, é um filme que acontece muito rápido e tem muita ação e que tem uma história interessante por trás também, né? Filmes de aventura é outro tipo também, queridinho das pessoas. Para quem procura, né? Um filme com muita adrenalina, com muita emoção, o gênero mais indicado é o de aventura. nessa categoria, a história contada normalmente envolve o percurso de um personagem ao longo de um filme. Então, existe uma cena principal, né? Um conflito principal e o que vai direcionar todo o filme, o que vai acontecer, né? O filme vai ser todo contado em volta dessa trajetória, dessa categoria, desse enredo, desse problema, né? Então, o percurso vai ser, vai girar em torno desse problema, tá? Acontecem diversas situações, desafios para realmente cumprir um objetivo. Esse é um tipo, né? Que muita gente gosta, que se identifica, porque também tem ação, que tem um certo mistério para chegar àquela, àquela resolução daquele conflito, problema, ou situação, né? Temos também os filmes biográficos muito, muito interessantes, conta a história de pessoas reais, né? Esse tipo de filme traz ao espectador a emoção de conhecer mais de perto as experiências vividas por outros personagens, por pessoas conhecidas. Então, é um tipo de filme muito bacana, a gente pode conhecer melhor alguma personalidade importante, né? A gente pode conhecer melhor de repente um ídolo, as pessoas têm alguns ídolos, e quando esse filme vem à tona, você pode conhecer melhor a história dessas pessoas. Então, antes do filme ia ao ar, existe todo um trabalho de pesquisa da vida, da história, da infância, né? O roteirista, a pessoa responsável por aquele filme, ele tem esse trabalho todo. Não é um filme que é criado, inventado da sua cabeça, não. É um filme que segue realmente a história de uma pessoa, né? Temos também as comédias, né? Muito prazerosas de assistir, desperta muitos bons sentimentos, a gente ri muito, a gente se diverte muito com esse tipo de filme, né? Nessa categoria, temos os filmes que trazem humor como característica principal do enredo, e que proporciona muitas risadas, bons momentos com as pessoas que a gente ama. Então, muita gente aí tem os filmes de comédia como realmente os queridíssimos. Temos a comédia dramática, né? Que traz uma história séria, mas abordada de uma forma cômica, né? Tem uma história real ali, tem uma história séria, algo que vai ser discutido, abordado, só que de forma muito leve, de forma muito agradável, nada pesado, tem esse humor por trás, e torna a história mais divertida. essa mistura de comédia com drama proporciona também um misto de sentimento espectador, né? Oferecendo também uma experiência única. Esse gênero, ele consegue passar mensagens importantes de forma leve, de forma descontraída. Temos também a comédia romântica, né? Se você ama as comédias, mas não consegue deixar de lado os filmes com roteiros românticos, essa é uma solução, de repente você é uma pessoa mais romântica, mais gosta do humor, então existe esse casamento aí da comédia com o romance, que também é muito, muito, muito interessante. Temos os filmes históricos, que eu amo os filmes históricos, né? Esse tipo de filme, ele aborda histórias de fatos reais, trazendo representações, culturas e fatos sobre determinadas épocas. E aí, através desse tipo de filme, a gente pode conhecer como as pessoas viviam em determinadas determinadas épocas, como os acontecimentos históricos se passaram. Claro que a gente sabe que o filme, ele tem essa licença poética para ele criar algumas situações dentro, né? Que intensifique mais algumas ações ou que romantize mais outras. Então, o roteirista, ele tem essa possibilidade de estar colocando alguns elementos da ficção, mas, no geral, traz, né? fatos reais daquele momento histórico. Temos também os dramas, né? As histórias que têm essa característica, envolvem conflitos, né? De sentimentos. Essa categoria, gente, ela é indicada para aquelas que gostam de mergulhar na vida dos personagens e entender os sentimentos vividos por elas, né? Ao passar daquelas situações. Temos também os filmes de fantasias, né? Que é um gênero de ficção com elementos mágicos, sobrenaturais. Isso é, realmente, são as características principais do gênero fantasia, do tipo fantasia. Tanto as personagens quanto o cenário, normalmente, são imaginários. Fazendo o espectador entrar naquele mundo divertido, naquele mundo mágico, onde ele possa deixar sua imaginação livre, né? E ter experiências únicas com aquele filme. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. falamos um pouco sobre os benefícios de assistir os filmes e alguns tipos de filme, tá bom? Por hoje, eu me despeço de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.